Nesse vídeo vamos encontrar todas as fitas secretas no Clux do Roblox Esse novo jogo Clux do Roblox está muito legal E o melhor, tem muitos segredos para serem revelados E hoje eu vou mostrar a localização de todas as fitas secretas As 4 fitas secretas do Clux contando toda a verdadeira história A primeira fita contando como tudo começou A segunda fita secreta mostra o Clux frango malvado A terceira fita mostra o urso branco rei sendo infectado pelo frango envenenado A quarta fita onde todos estão presos e Clux frango malvado vai fazer algo assustador Nossa galera, tudo isso está muito legal Então vamos logo, porque agora eu vou mostrar todas as localizações para vocês Muito bem galera, como vocês viram aí no começo do vídeo Hoje eu vou mostrar para vocês a localização de todas as fitas secretas aqui no Clux O novo jogo igual Rainbow Friends que está muito legal Eu estou gostando bastante E olha só aqui galera, eu chegando aqui no lobby encontrei dois inscritos aqui do canal Eu vou até aproveitar e mandar um salve para ele Que é o Arthur City Games, esse aqui e também o Age 1094 Um super salve para você Arthur e Age 1094 Então vamos lá logo galera, entrar aqui no lobby Olha só aqui ó, vamos entrar no lobby para a gente encontrar logo essas fitas Eu vou mostrar para vocês a localização de todas elas, tá certo? E se você quer um salve no próximo vídeo é só deixar o like Então clica no gostei agora, beleza? No começo E tem um link no primeiro comentário fixado Que é do meu Instagram galera Você vai lá no meu Instagram Me segue lá e você pede um salve no direct Ou me marca nos stories Que eu vou mandar um salve para você, tá certo? Então vamos lá, já começou ali mano O jogo vai começar Olha só ali ó O franguinho Tem as fitas secretas galera Que contam a história aí ó Do que aconteceu nessa primeira etapa No restaurante do Clux né Que é onde vende as coxas de frango E olha só aí ó O lobo Eu não sei se é um lobo ou se é uma raposa Que ele vai escapar ó Escapou Beleza A primeira noite né galera Que é a noite da raposa E a primeira fita que você vai encontrar A localização dela vai ficar em dois locais galera O primeiro local que você vai estar indo É aqui ó Você sai aqui da porta galera Onde tem aqui ó Onde você começa o jogo né Que é aqui também onde você vai colocar As fitas para você assistir Beleza? Vai sair aqui ó Onde você começa né O jogo Vai vir aqui nesse local Onde tem essa cachoeira galera O primeiro local provável Que vai aparecer a fita É bem aqui ó Você vem aqui galera E vai olhando ó Se ela não aparecer aqui galera Ela vai estar lá na piscina de bolinhas Eu vou estar indo até lá Para eu mostrar para vocês Como a fita vai estar lá na piscina de bolinhas Deixa eu encontrar ela aqui primeiro Ó, 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 olha, olha, olha O lobo raposa já está aqui doido Esse bicho é muito feio Ele aqui galera É igual o azul babão Ele é um pouco chato Eita doido Vamos escapar dele aqui logo galera Para a gente pegar a fita Porque a raposa está vindo Bora Sobe aqui Sobe aqui Ele entrou? Entrou não Entrou não Entrou não Beleza Cheguei aqui dentro Onde tem esses brinquedos E aqui dá até para ver melhor galera Ó, vamos ver aqui ó Se a fita está aqui dentro do Da piscina de bolinhas Ó Ó, ela pode aparecer aqui dentro também Da piscina de bolinha galera Ó Não está aqui dentro da piscina de bolinha Você vai ir até lá no castelo Ó O monstro está aqui Meu Deus do céu Eita maluco Esse monstro que tem aqui dentro Da piscina de bolinha galera É igual o monstro roxo Depois eu vou revelar para vocês A verdadeira forma Desse monstro que fica aqui dentro Da piscina de bolinha Se você for lá na cachoeira E aqui na piscina de bolinhas O outro local que você vai encontrar É lá no castelo No castelo do urso polar Ó, bem aqui ó Deixa eu vir aqui ó No castelo do urso polar Você vai vir aqui onde tem essa estátua E você vai subir Lá em cima daquela torre galera Muito provavelmente A fita vai aparecer lá E outra coisa legal Que vai aparecer É um player Aqui galera Congelado ó Deixa eu subir aqui em cima Para eu mostrar para vocês Lá em cima da torre ó Aqui parece até A morela da China E esse castelo aqui É como se fosse Opa mano Ah não velho Eu acabei caindo Não Eu não posso cair mano Vamos pegar essa fita Meu Deus do céu Eu fui lá na cachoeira Ela não estava lá Eu fui lá na piscina de bolinha A fita Não estava lá Mas se eu vier aqui em cima Dessa torre Olha só o que eu encontrei galera A primeira fita Vai estar aqui Em cima da torre Você vai ir Nesses três locais Beleza? Nessa primeira noite Ela apareceu Aqui no castelo galera A fita aparece De forma aleatória E lembrando Que aparece uma fita A cada noite A cada personagem Vai aparecer uma fita diferente Então já que eu peguei Essa primeira fita Eu vou voltar lá No começo do jogo E vou colocar ela Para a gente assistir Beleza? E depois Eu vou estar pegando As outras três fitas Para eu mostrar para vocês A localização Lembrando que são quatro fitas Que existem aqui no jogo Vou entrar aqui Vou pegar aqui a fita galera E vou colocar aqui Olha só Vamos ver É o sapo, o pink e o castor Comendo ali as coxas A raposa apareceu Ou é um lobo Acho que é um lobo mano Olha o sapo gobeu o frango Ah o clucky chegou It's perfectly delicious Almost chicken Clucky Galinha Clucky Deu mais The delicious crunch Que delicio The juicy meat Jackson Jackal's got a tasty little Orra Caiu Uou mano Essa é a primeira fita E essas fitas galera Conta aí ó O que aconteceu aqui Nessa primeira parte Que é nesse jogo Do Roblox Clucks Do frango galera Então vamos que vamos Eu vou coletar Todas as costas de frango Pra gente ir pra segunda noite Porque vai aparecer A segunda fita E eu vou mostrar pra vocês A localização Muito bem galera Coloquei aqui ó O último balde de frango E agora vamos Pra segunda noite E eu vou mostrar A localização Dessa segunda fita Agora é a vez Do monstro pink Olha só E esse monstro pink aí galera Ele meio que não te vê Mas se ele tiver parado Com aquele círculo Igual da Sayana mano Ele consegue sentir A tua presença Então vamos lá ó Segunda noite O Clucks já está falando E eu vou mostrar pra vocês A localização Da segunda fita Primeira coisa Que você vai ter que fazer É claro É vir aqui ó Na cachoeira Porque ela Opa Olha só Olha só Que Eu 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 Tipo Ficar imitando Um frango ó Que legal doido Muito top Esse jogo aqui Tá muito bom hein galera Olha só Vou chegar aqui na cachoeira E tá vendo aqui ó Que apareceu a fita galera Aqui na cachoeira É um dos locais Que você vai poder encontrar A segunda fita Que é na segunda noite Então vou pegar ela aqui ó Peguei a segunda fita E eu vou ir no local galera Pra mostrar pra vocês Como ela também aparece Em outros locais ó Ó galera Cheguei aqui na piscina de bolinha E olha só ali ó A fita Ela pode aparecer aqui também galera Na piscina de bolinha Na segunda noite ó Então vou entrar aqui mano Pra gente pegar ela aqui ó Tem que tomar cuidado Porque é o monstro Pode vir Boa Peguei doido A fita aqui ó A segunda fita Deixa eu pegar logo Essa moeda aqui ó Olha Cuidado Beleza Consegui escapar Véi Pronto Já que eu tô com a segunda fita Galera Agora eu vou colocar Pra gente conseguir assistir ela né Vamos que vamos Lá assistir Essa fita Vamos entrar aqui ó Porque essa segunda fita É a continuação Da história Olha só aqui ó Aí o lobo caiu Com o balde Dentro da prisão ó O Kleps pegou Eita Só falta um Mas ah Uh Orra Deu churro Deu churro Oh Deus Deu churro Aí a coxa de frango Vai lá pro urso polar Ó Saiu pra ali E a continuação da fita, galera Aquela coxa de frango vai lá pro urso polar Eu vou mostrar pra vocês a localização da terceira fita agora, beleza? Então vamos coletar todas as moedas pra gente conseguir passar dessa segunda noite Boa, galera, coletei aqui a última moeda Eu vou colocar, ó, pra gente ir pra terceira noite Pra eu mostrar pra vocês a terceira fita, a localização dela Já conseguimos encontrar duas E agora eu vou rodar a roleta pra ver qual é o item que eu vou ganhar Aqui nesse jogo, galera, tem vários itens pra ajudar você a passar, beleza? Olha só, dessa vez eu ganhei o refrigerante, mano E esse refrigerante, galera, o clã que cola Ele serve pra você ter super velocidade E olha só, agora é a vez do urso polar, ó Urso polar apareceu Destruiu tudo ali, mano E aí foi engrenagem pra todo lado Galera, e uma coisa legal é que esse urso polar A princípio ele era do bem Só que aquelas costas de frangos Elas foram contaminadas E aí fez com que o urso ele virasse do mal Você vai ver nessa terceira fita Que eu vou mostrar pra vocês, ó Já estou aqui dentro da sala Então bora lá, galera Primeiro de tudo eu vou estar indo aqui, ó Na cachoeira de novo, né? Porque a fita pode aparecer aqui também na cachoeira Vamos entrar aqui devagarinho, ó Ó, a fita não está aqui na cachoeira O segundo local que eu vou estar indo olhar É lá na piscina de... Opa, opa Essa raposa é chata, doido Mano, a raposa é a mais chata de todas Deixa eu subir aqui em cima Boa, mano, quase Que ela me pega, galera Vocês não viram, mas teve uma parte que eu morri, galera Só que eu voltei de novo pro jogo, ó A raposa saiu daqui, saiu Saiu, ó Saiu daqui Ok, ok A piscina de bolinha está ali, galera Com o personagem secreto, né? Eu vou mostrar pra vocês a verdadeira forma Daquele personagem ali É como se ele fosse, galera O monstro purple Só aparece a mão dele, ó Deixa a raposa ir embora Boa, ela foi embora Beleza Foi embora Aí eu vou... Opa, opa Quem é? Quem é? Quem é? É ele? É ela? Ó, a fita não está aqui, ó Quem... Ah! Ah, não, doido É o lobo Ah, morri Ah, não Mano, eu não vi que era o lobo, galera Eu vou ter que voltar tudo de novo, mano Morri Beleza, galera Voltei aqui, mano E da primeira vez que eu vim, galera Não estava aqui na cachoeira a fita Mas olha só aqui, ó Quando eu voltei, mano A fita está aqui também Na cachoeira Então eu coletei a terceira fita Bem aqui nesse local, na cachoeira Deixa eu ir aqui, galera Na piscina de bolinhas Para a gente ver se também está lá Tem quatro locais que as fitas podem aparecer Um deles é ali na cachoeira Outro é aqui, galera Na piscina de bolinhas, ó Não está aqui na piscina de bolinhas Deixa eu até pegar essa engrenagem aqui, ó Boa, beleza Peguei a engrenagem Já que eu estou com a fita, mano Eu já vou assistir logo ela junto com vocês, ó Vamos lá assistir, então O que essa fita vai nos mostrar Lembrando que a concha Ela foi lá naquele local, galera Para ir lá para o urso polar Então vamos ver o que é que vai acontecer, né Deixa eu pegar até a fita aqui na mão, ó Tem que tomar cuidado A gente não papocar, né Opa, 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 opa O sapo, galera Ele tem a linguando, hein Se você não prestar atenção Você vai de F Então vamos colocar aqui, ó A terceira fita Ó Ali a coxa foi para o urso, ó Ela está contaminada Você deve resistir o frango Ela vai consumir você Não confie o Clucky Ele está fazendo algo com a comida aqui É feito de... Então o Clucky colocou alguma coisa nos frangos Eita Mano do céu O que eu entendi, galera Nessa terceira fita É que o Clucky está envenenando as costas de frango E fez com que a raposa e o castor ficassem do mal E depois o urso polar Vocês viram, galera Que é meio que uma doença Que o Clucky está colocando nas costas de galinha Então o Clucky é o malvado Essa galinha exona Então vamos fazer o seguinte Eu vou coletar aqui as últimas engrenagens Para eu mostrar para vocês Onde que está a quarta fita E depois eu vou te ensinar A como ativar aquele player congelado lá no castelo Pô, galera Coletei a última engrenagem Então vamos para a próxima noite Para eu mostrar para vocês A localização da quarta fita Agora é a noite do castor, né O castor maluco Olha só Ele vai saltar agora, ó O castor maluco, ó Que legal Galera, comenta aqui embaixo Qual dos personagens você mais gostou, mano Até agora, galera Eu estou gostando mais Sabe de qual é? Do castor e também do monstro pink É os dois mais legais E aquele também, ó Que fica lá dentro da piscina de bolinha, mano Ele é legal também, hein Vamos descobrir a verdadeira forma dele, ó Beleza Agora eu vou ter que coletar as chaves E na última fita O urso polar, ele ficou louco Igual os outros, galera Vamos ver a continuação das fitas, né Então vamos que vamos Agora eu tenho que coletar 15 chaves Então eu vou sair daqui, ó Primeiro local que eu vou estar indo É aqui na cachoeira, né De novo Como sempre, né, galera Vamos vir aqui na cachoeira Pra ver se a fita está aqui, ó Ó, a fita não está aqui na cachoeira Então agora eu vou ir lá na piscina de bolinhas Lá na piscina de bolinha Cadê a piscina de bolinha? Opa, opa Opa Cuidado A língua daquele bicho ali é muito feroz Ó, aqui na piscina de bolinhas Tá ali, tá ali, galera Ó, a fita tá ali na piscina de bolinhas, ó A fita Opa, isso Pulei aqui dentro A fita tá ali, galera, ó Dentro da piscina de bolinhas, ó Eu tenho que tomar cuidado, mano Opa Eita Eita Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O Castor O Castor Vamos correr Vamos correr Ah Ih, tá doido Quase que eu Quase que eu só pego, galera O Castor apareceu, mano E o Castor, ele é veloz, galera O urso polar está ali, ó O monstro que está escondido aqui dentro da piscina de bolinha Também está aqui Eu vou passar muito rápido Eu vou passar Peguei Peguei a fita Peguei a fita O urso polar está aqui Eita, valeu, cara Vamos que foi Vixe, vixe Eu fiquei lento Não, 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 não Por favor Por favor Por favor Vai, vai Ah, mano O urso me pegou, velho Eu fiquei congelado, galera Não Morri Beleza, pessoal Voltem aqui E estou novamente aqui na piscina de bolinhas, galera Onde o urso polar me pegou, mano E como vocês estão vendo, ó A fita está aqui A quarta fita pra gente saber, né O que aconteceu ali, ó E o urso polar passou de novo Vixe, onde ele vai vir aqui atrás de mim, será Não, não pode Ele vai entrar aqui Galera, ele me viu E está tentando entrar aqui Mano, não, 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 não Não posso morrer de novo, não Ó, deixa ele escapar Deixa ele sair daqui, galera Está vendo ali, ó Aquele rastro branco dele Se você pisar em cima dele Você vai ficar congelado Mas, enfim Eu vou entrar aqui dentro Da piscina de bolinha Vou pular aqui, mano Ó, quase que ele me pega, hein Quase que ele me pega Cadê a fita? Está ali a fita, ó Ó Vamos pegar Não, 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 não Corre Mano, eu quero pegar a fita Eu só quero pegar a fita, ó Ó, ó, ó Ele está vindo aqui Vamos lá Peguei a fita Pulei Pronto, escapei Beleza, consegui escapar Peguei a fita, galera Que é a última fita, ó Está aqui na minha mão, velho São quatro fitas, galera E eu vou mostrar pra vocês Como que você vai fazer Pra encontrar também Aquele player que está congelado Lá no castelo, galera Pronto Eu já estou com a fita, mano Pra eu não morrer Eu vou logo assistir ela Junto com vocês, ó Deixa eu vir aqui, ó Eu vou até ficar segurando essa fita na mão, ó O urso polar acabou de passar aqui, ó Olha só ali, ó O urso polar Mano, que cara é chato, velho Ele fica só me pegando Opa Não, não escorrega Não escorrega Isso Ok Eu estou aqui, ó Com duas chaves O urso polar passando por aqui de novo, ó Ele vai vir aqui por esse lado Cadê o urso polar? Está aqui, ó Olha só ali, ó Olha o urso polar aqui Sai pra lá, seu bicho feio Você não vai me atacar Vamos lá pro início do jogo Porque eu quero assistir a quarta fita Que eu encontrei lá na piscina de bolinhas, né, galera Deixa eu pegar logo essa chave aqui Aproveitar que eu estou aqui, né, ó Beleza Peguei a chave Vou pegar mais essa E vamos que vamos lá pro começo, né Beleza, pessoal Cheguei aqui com a última fita E agora vamos descobrir como que essa história vai terminar, galera Quarta fita Olha só Eu sei que vocês estão todos presos, ó Ó, até o urso polar, mano Foi o último Ó, até o urso polar, mano Foi o último Ó, até o urso polar, mano Foi o último Ó, o clux Procurado Quem é esse personagem, galera? Mano, e deu pra ver, galera Que depois Que o castor A raposa O urso polar E aquele monstro, né, galera Que o que parece mais com o monstro é o Pink Depois que eles comeram o frango do clux Que eles ficaram com raiva, mano E parece que agora eles estão, né Com essa doença do clux Que é o frango malvado Esse franguinho aqui, galera E olha só Procurados Todos eles aqui, mano Olha isso aqui, ó Que legal, velho Muito topzera Então vamos aproveitar, galera Que eu já estou aqui, ó E eu vou estar indo até o castelo Pra eu mostrar pra vocês Onde que você vai encontrar O player que está congelado Eu espero que eu não morra, né, ó Você vai encontrar o player congelado assim, galera Tá vendo aqui, ó Que eu estou do lado Da placa do urso polar Ah, se você vier bem aqui Desse outro lado, galera Você vai encontrar Deixa eu pegar essa chave aqui, ó Se você vier aqui Desse outro lado Cadê, mano? Aqui, ó Aqui, ó Se você vier nessa outra ponte Você vai encontrar Essas pegadas aqui, ó E é aqui Onde você vai encontrar O player congelado E o urso polar Está por aqui, ó Ó, o pink passou Eita doido O urso polar Está ali, hein Eita doido E olha só aqui, galera Que bizarro, mano O que aconteceu com esse player Será, galera Que esse player Que está congelado É o garoto Que está desaparecido Aqui no restaurante Do Clux Eu acho que sim, galera Ele está bem aqui, ó Beleza Vamos sair aqui Vamos entregar essas chaves Para a gente escapar Logo daqui, mano Não tem nenhum monstro Ok Então vamos descer aqui Pelo castelo, ó Vamos descer pelo castelo Porque quem sabe Eu encontre algumas Eita, raposa A raposa nojenta Ela estava ali Só me esperando, doido Que raposa chata E a chave Oh, o pink estava aqui, doido Meu Deus Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, bizarro, doido A pink O monstro pink passou Isso, vamos descer Porque eu só estou com uma chave agora Se você demorar muito As chaves vão subindo da sua mão, ó Pega aí duas chaves, beleza Vamos pegar todas elas Para a gente se escapar logo daqui, mano Ó, tem mais uma aqui Ok Quatro chaves Isso Três Coletei três Vamos que vamos Porque o castor também está solto Eu vou tentar escapar Conseguimos encontrar Oh, o pink está aqui, ó Ó, o pink está aqui, ó Ó, está aqui Passou Isso, foi embora Foi embora Parou ali Vamos para esse lado A raposa passou por aqui Perto de mim É, então saí do lado dela Vamos correr Vamos dar no pé Sai daqui, raposa Nojenta Deixa eu pegar essa chave aqui, doido Vamos vir aqui onde tem a cachoeira Porque aqui também tem outra chave Eu pulei em cima da mesa A raposa não consegue me pegar Ela está vindo atrás de mim Eu não vou entrar aqui na cachoeira Porque da outra vez que eu entrei Ela me pegou Agora sim Vamos em busca da porta do castor Para eu conseguir encontrar essa chave Encontrar a porta Dá para eu entregar a chave Quem é, quem é agora Quem é agora Vixe, vixe, é o castor 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 dojito Sai, castor Sai, castor Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Vamos, vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Beleza, o castor está vindo atrás de mim Vixe doido Eu vou entrar aqui Aqui dentro da piscina de bolinha Beleza Consegui escapar, doido Meu Deus do céu, mano Todos eles estavam atrás de mim Só que não conseguiu me pegar, né Porque eu fui mais rápido Do que todos eles A porta está bem aqui atrás Então eu vou entregar essa chave aqui, ó Ok Dez chaves que eu consigo pegar Tem mais uma aqui Quem é que está vindo, doido? Quem é que está vindo? Quem é? Não, não, não Vou ficar bem paradinho aqui, ó Vou ficar bem paradinho aqui, ó É o urso polar É o urso polar Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Pronto, fiquei parado O urso polar Tomar que ele não entra aqui, ó Se ele entrar aqui, eu vou de F Ele passou ali, mano O urso polar passou, véi Mano, e nessa noite das chaves, galera Se você não tomar cuidado Essa porta aqui, ela fica fechada, ó E você não consegue escapar, não, ó Pronto, coloquei aqui, ó Décimo segundo a chave E eu vou... Eita Não Não, não, Castorzinho Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Ih Sai daqui Vamos, vamos, vamos É frigerante É frigerante Ah, doido O Castor acabou me matando, galera Que isso, doido O Castor acabou me matando E eu fui de F Mas, né, galera Conseguimos localizar as quatro fitas Aqui no restaurante do Clux Muito top Muito massa Se você vier aqui, ó No começo do jogo Você vai ver esse cartaz de procurado Pode ser, galera Que esse cartaz de procurado Seja daquele player Que está congelado, mano E eu não vejo a hora De sair o jogo completo Aqui do restaurante do Clux Porque está muito legal Muito melhor até, galera Do que Rainbow Friends Que não atualiza nunca, mano E esse jogo aqui vai ter atualização O jogo completo Eu vou trazer pra vocês E nesse vídeo Eu mostrei a localização Das quatro fitas Aqui no restaurante do Clux No Roblox Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece O link do meu Instagram Está na descrição desse vídeo Vai lá, galera E pede salve, beleza? Que eu vou mandar salve Pra todos vocês Valeu É nóis E fui